Música Deixo o nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de descanso Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só branco Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que eu preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar, te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Meu prazer Quero deitar No teu cor e dizer Consumidor de você Consumidor de você Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Virgir